Vou provar a receita da Viviane, da Jaque eu gostei. Ah, então? Se gostou da Jaque, você vai gostar disso aqui também. Já começamos hidratando a farinha. Coloquei um pouquinho de água. Pera aí, tem um corozinho andando aqui. Que delícia! Carne, carboidrato. É carne? A farinha não tá boa não. Tá sim. É cheio de bichinho. É carne. Põe um pouquinho de sal que ele vem pra cima. Olha aí, ó. Nossa, aí ó. Pega a outra lá, que essa aqui tá cheia de bichinho. Pega a nova lá. Suspende a primeira. É carne demais. Tá cheia de corozinho. Aonde tá a outra? Acho que vai estar lá do lado do meu banco lá. Vai lá buscar enquanto eu pico aqui. Aí, pessoal, vai sair um cuscuz aqui. Aquele cuscuz desaforado, não tem? Então, já piquei o tomate, já piquei a calabresa, já tá aqui fritinha. Já piquei o tomate, a cebola. Aí, nós achamos coró aqui dentro desse... Esse aqui tá mais velho que... Você tá doido. Aí, achamos corózinho aqui, já abandonamos. Ela disse que era carboidrato. Eu vou comer, não. Ela vai descartar esse aqui. Ela foi buscar uma farinha nova ali. Que eu acho, eu acho que nós comprou. Né? Então, vamos aguardar. Os meninos já estão descarregando a nossa carreta. Depois eu vou mostrar ali do outro lado. A nossa geladeira. Vocês estão entendendo, não? O bem com a geladeira dessa faz pra gente, viu? Bão demais. A nossa folha. Vou colocar ela ali. E tá recheadinha de carne, ó. Aí, suco da confusão também tá aqui já... Desde que nós veio de viagem, ela tá aí, né? Não bebeu ainda. Aí... Deixa eu mostrar ali os meninos trabalhando enquanto a Nivey vem. Olha como é que tá o queijinho do lado aí, ó. Faz um videozinho e manda pra ela. Já, já tá pronto. Aí, se não tivesse derramado, ia dar três cuscuz, ó. Mas aí derramou, só vai dar dois. Aqui, Dema. Ó, Dema. Ó o tanto, né? Comprou. Nós deixou uns lá no Goiânia pra Camila. Camille. E trouxe. Eu gosto desse e desse. Desses dois eu gosto. Mais. Vamos botar ali pra gelar, porque... Ó, quando a Nivey para numa parada de fila, nós já manda um parede. Vou... Enquanto cozinha ali, vou lá mostrar o menino trabalhando. Aham. Aqui, ó. Nós estamos descarregando do outro lado. Ali é milho. Aquele caminhão ali é milho. Ele descarrega na bica, já amarra e já ensaca lá do outro lado. Tem o outro atrás também, que é o nove eixo. Ixi, me vai desligar. Tem o nove eixo atrás também aqui. É milho. Deixa eu ver. Aqui é meu galão de eu subir aqui, né? Porque eu não alcanço lá pra guardar as coisas. Os meninos estão ali, ó. Olha lá o serviço. Tá vendo? Bem. Pode não, pode não. Pra parar não. Só no almoço. Olha lá, eles abrem. Eita, já tá na... A metade já foi. Aí eles põe no chão, do chão eles ensacam. Aí tá vendo aquela alavanquinha lá, ó? É... Deixa eu ir do outro lado lá mostrar pra vocês. Mas é tudo braçal, viu, pessoal? Tudo serviço braçal, ó. Aí eles querem terminar uma agora cedo. E daí me liberar ali até às cinco horas da tarde. Aí a gente vai descer pra Moçoró, carregar o sal pra... Por MT, né? A gente vai carregar pro... Tá tudo certo pro MT. Aí até chegar lá, ultimamente os fretes tá variando aí. De um lugar, de um lugar vai pra outro. E vamos ver. Eu pedi pro Mato Grosso. Vamos ver como é que vai ser depois. Aí vamos lá do outro lado. Ó o saco. Aqui a gente não vê mais essa sacaria aí, ó. Essa aí é só a coelho da roça, a devintona. A Niki achou nada nos devintes que lá na fazenda lá, que ela morava antes do compadre falecer. Eles tinham uma devinte dessas. E aí? Tá pronto o cuscuz? A farinha tem que tá boa. Pega de levinha aqui na farinha aqui e vê. Se ela tiver cozida, ela já tá boa. Você vai ter que mandar arrumar essa gradinha de fogão. Eu entortei essa daqui, ó. Mas não foi o suficiente. Tá quente, hein? Cuida pra não feimar mais os dedos. Ah, meus dedos... Aí, ó... Não é nóis, não. Viu? Ei, tira esse carro aqui pra sair. Tira a faquinha. Ué, por que isso faz isso? Pra ver se tem, se não tá. Se não grudar. Se grudar, senão tá cruendo. Aí você tira o queijo e volta aqui pra não quebrar. Mas quer tentar tirar inteiro, né? Vamos ver. Se vai sair. Se não sair, sai o outro. Se não sair, não é isso comigo, ó. Acho que os bichinhos vão colaborar. Relaxa. Olha. 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 Quase saiu. Olha. Ficou bem molhado. Cheiroso. Você come dois desse aqui? Eu como um. Um e um ovo. Nossa. Você quer ovo? Não. Obrigada. Então deixa. Agora ela vai sentar lá. E ela vai provar. Um punhal. Aí, ó. Por isso que não sai quebrou, ó. Porque o queijo foi agarrado. Não foi que eu não fiz direito. O queijo agarrou. Tem que passar um óleo assim. Daí fica bom. Mas se não, se o queijo não garra, ele sai de boa. Aí, ó. Vou ficar bem na cara. Vai devagar, que estreia quente. Não gostei, não. Não gostou, não? Comecei. Não. Fala a verdade. É bom ou não é? Então, é bom. Eu vou fazer a mensagem agora mesmo. Vai? Comecei a fazer. A André, a André lá de... A André do Carlinhos. Ela falou assim, vive. Ela comprou cuscuzera. Ela falou assim, aqui em casa, agora todo dia tem. Tem cuscuz. Tá aí, ó. Então, tá aprovado? Fechou. Que ele fica seco? Muito seco? Aham. Aquele da Jaque tava bom. Ele tá... A Jaque fez ele amarelinho, né? Mas colocou calabresa, colocou banana. Então, fechou. Eu gosto também, igual da Jaque. Mas assim, eu gosto assim porque eu faço tudo de uma vez. Vamos fazer o outro, tá? Ok. Puxando, né? Então, bora fazer o nosso. Eu vou ter que fazer se caber tudo aqui dentro. Não, agora não vai. Não pode sobrar. É. Ia dar três. Mas como derramou o outro... Derramou e a garrafa virou e molhou a partezinha de baixo. Então, agora tem que dar só dois. Dê saudável, né? Uhum. É, porque a gente não coloca o óleo. Não coloca nada, né? Tirou o óleo da calabresa. Então... Vai nóis de novo, que essa bicha fica penga aqui. Olha o que não inventa roda. Você tem como fazer com os tuos doces? Doce? É, já precisa fazer um salgado, um doce, pra bater um... Coloca coiabada dentro. Banana com canela. Banana com canela. Aí, ó. Tá vendo? Começou a sair a receita boa aqui, ó. Eu já sou do doce. A Ni já é do... Eu tô do caos. A Ni é do doce. Já tá aqui planejando fazer cuscuz de goiabada e banana com canela. Deve ficar bom, mãe. Mistura na massa, né? E faz que nem esse desaforado aqui, ó. Já era. Agora vamos esperar fazer o meu. Aí, o meu tá quase pronto. Aí, eu acho que o meu pulou, viu? A Lani não gostou, não. Não, não. Limpou o prato, o prato ficou limpinho, ó. Amanhã eu quero de novo. Eu me lasquei. Agora, amanhã... Não, amanhã eu faço. Depois da manhã, você faz pra me ver se vai ficar bom igual o meu. Eu posso não saber fazer muita coisa, não. Mas um cuscuzinho, um ovo, no capricho, eu sei fazer. E um café. Cadê o café, Ni? Não, aquele café não quer, não. Só se adoçar ele. Ele dá tempo pra tomar. Acho que eu vou fazer um cafezinho nosso. Tá muito fraco e sem doce. Vamos fazer um cafezinho nosso. Ponhar uma aguinha aqui. E agora vai sair um café também. Vou fazer um café italiano agora. Colocar água. Olha aí. Como é só pra mim parar um pouquinho, vou fazer dois copinhos. Tá por aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, sabe por que eu apertei esse lado? Por causa dessa cafeteira. Olha aí. Aí, coloco aqui. Coloco esse aqui dentro. Coloco. Agora vou tirar outra. Vou deixar ela vazia. Agora vamos engatar a cheia. Não. Vou tirar. É. Essa ali tá descarregada. Descarregada. Engraçado que lá em cima. Um, um. Tinha uns vinte homens mais ou menos. Um lado da carreta pra lá pra vir. Vem, vem, vem. Do outro pra lá. Para, 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 para. Olha aí. Aí o senhor falava assim. Ó. Que é a mulherzinha. Não é? Olha o carrão. Olha. Mandeja a um quilo de vinte e treze e noventa e nove por vinte e noventa e nove. Não é? Ele tá admirado. Que não é a mulherzona que dirige, não. É a mulherzinha. Não é a mulherzona, não. Como se o tamanho das minhas pernas se dissessem mais capaz que ela, né? Olha que legal, gente. A bicha é cabeceira, não é? A bicha é cabeceira, não é? Olha. Tô ponta de... Só sem ligar aí pra vir, que é automática, né? Vem de um carioca santa, né? De um quilo de cinco e dezenove por três e noventa e nove. Vamos lá, mulazinha. Olha. Olha que legal, gente. Agora que eu tô aprendendo que isso é um cavalinho. Caminhão, carreta, cavalinho. Aí a carreta. Aí essa parte aqui é dole, chama o dole. É outra parte da carreta. Essa parte é mais fácil, Viviane. Essa parte é mais fácil, Viviane. Essa parte é mais fácil. É outra parte dole, né? É outra parte dole, né? É outra parte dole, né? É outra parte dole. Agora eu vou chamar só de você de mulazinha. 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 Mulazão não, é mulazinha.